A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao seu programa Abrindo a Bíblia. Eu sou a pastora Daniela Gama, estou aqui substituindo a apresentadora titular deste programa, a pastora Raquel Santos, que está em viagem. E hoje é um dia muito especial, um programa especial, porque no segundo domingo deste mês nós comemoramos o Dia dos Pais. Então já há muita movimentação para esse momento especial em que nós vamos comemorar, agradecer a Deus pela vida de todos os papais neste domingo. Então hoje nós vamos trazer uma reflexão muito importante para você que é pai. Nós vamos falar a respeito do papel dos pais dentro da família. Então eu quero convidar você que é pai, você que é mãe também, porque a mãe ensina os seus filhos. Você que um dia vai se casar, vai constituir uma família, para que nós possamos juntos aprender com a palavra de Deus, como exercer esse papel que é tão importante, que é tão fundamental. Afinal de contas, uma família com base, uma família estruturada, significa uma igreja forte, significa uma sociedade saudável e ajustada. Este programa vai no oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas, a IADAM, a nossa querida igreja. Eu quero aproveitar já para mandar um grande abraço e um feliz dia dos pais ao nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, a todos os presidentes da igreja, pastor Moisés Mello, pastor Leonay Reis e a todos os pastores que são os pais, neste domingo, você que é assembleano, você de todas as igrejas, parabéns pelo seu dia. O Abrindo a Bíblia vai também no oferecimento do Instituto de Educação Boas Novas, que é um lugar ideal para você colocar o seu filho para estudar, lembrando que a partir do ano que vem vai estar disponível com turmas também para o ensino médio. Você que mora em Manaus deve conhecer essa escola abençoada. E o programa vai também no oferecimento da Faculdade Boas Novas, a faculdade mais top do Brasil, com certeza do Amazonas. E você precisa conhecer, entre no site, você que já é graduado, existem vários cursos de MBA, de pós-graduação, venha conhecer a Faculdade Boas Novas, que você vai gostar com certeza. A gente vai para um breve intervalo, é aqui, né? Então a gente vai para um breve intervalo, nós estamos ao vivo, você aproveita para ligar, fazer o seu pedido de oração, fazer a sua homenagem para o seu papai, e a gente volta já já com uma palavra poderosa do trono de Deus para o seu coração. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.